Carol Conká saiu do Big Brother Brasil, tá? Mas e agora? O que vai acontecer com ela? O que vai acontecer com o jogo? Hoje é dia de Teorias do Chá. Brasil! Oi, anjões e anjona! Sabado! E tamo aqui pra falar de BBB de novo, né? Já não basta o Chá de BBB toda quarta-feira às 5. Essa semana ainda temos esse Chá de BBB extra. Que é só pra gente ficar discutindo aqui, ó. Teorias do Big Brother Brasil. E semana que vem, eu e o Gabriel, a gente promete. Ixi, pagou meu cenário. Voltamos! Enfim, eu e o Gabriel prometemos que no sábado que vem a gente volta com o casal de aluguel, tá? A gente tá tentando decidir o que a gente faz da nossa vida. Não tá fácil, amores. Portanto, meu amor, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, faz tudo o que você puder que é pra dar um incentivo nesse casal pra ver se ano da nossa vida, tá? E vamos falar de BBB Brasil, tá? Ah, gente, Karol Conká saiu, beleza, todo mundo sabe disso, né? Acompanhamos tudo ao vivo em rede nacional. Ela causou, desde o momento que ela foi anunciada, que ninguém esperava Karol Conká, já anunciaram lá de cara. Karol Conká, e ela era uma das favoritas. Ela ainda tinha uma fanbase de seguidores muito grande. E aí foi acontecendo tudo que aconteceu, tudo que a gente viu. Karol Conká sendo uma pessoa muito tóxica, humilhando os outros. Sendo acusada de xenofobia, tortura psicológica. Umas coisas, assim, bem pesadas. Acabou que saiu com um índice de rejeição maior da história de todos os BBB brasileiros. Inclusive, gostaria de propor uma reflexão aqui. Em 21 anos de BBB, a gente já viu muita gente bizarra e errada passar pelo BBB, né? Vid, a que ganhou o BBB de 2019, né? Sabemos que ela foi ali acusada até de racismo. E no fim, ganhou o programa, né? Então fica aqui uma reflexão. O que será que levou a Karol Conká a receber tanto hate, mesmo sabendo que outros participantes estão problemáticos quando não tiveram tanta rejeição? Só joguei uma reflexão aí. Passa! E, inclusive, também já recuperou todos os seguidores que ela tinha perdido durante o programa. Mas e o BBB, gente? Vamos para as nossas teorias do BBB, finalmente? Quem será o próximo vilão do BBB? Começando com o Caio Conká, né? Que foi uma coisa que a gente falou muito essa semana. O Caio, né? O famoso caloteiro do BBB. Ele, ao mesmo tempo que tem a super dupla dele, né? O Rodolfo, os bastiões da vida. Ele ainda tá meio em cima do muro, né? Porque tem hora que ele vai lá no G3, demonstra apoio pro G3, diz que não vai contar nada pro resto da casa. Aí depois vai lá pro Projota, conta tudo. Aí cria uns planos. Meio que já deixou claro lá com o Projota que também quer votar no Gilberto, que é do G3. Então ele tá assim, nessa coisa meio leve trás. Pode acabar sendo um vilão, porque a gente sabe que ele é jogador, que a gente sabe que ele quer ganhar. Será que no fim das contas, ele vai acabar sendo um vilão do jogo? Ou só um banana leve trás? O que você acha? Por outro lado, temos a teoria do contra Jota, né? O famoso Projota, né? Que de pró dentro do jogo não temos nada. E o pet dele, que é o Arthur, né? O que será que vai rolar com essa dúvida? Projota, por exemplo, essa semana, o plano dele é eliminar as plantas. Por quê? Porque ele já sacou que a galera do time dele tá vazando, né? Foi Nego Di, foi Karol Conká. Ele já viu que o dele tá na reta. Então ele tá tentando se defender dentro do jogo. Ele tá tentando articular de um jeito que as pessoas que na cabeça dele são as que não se arriscam, são as plantas, vão pro paredão. Porque senão vai ficar saindo só os jogadores do time dele. Porque ele tá se achando ou jogador, ou bonzão, ou cheio das ideias, entende? E ele também tá tentando convencer o Gilberto de que tem que votar nas pessoas que não estão se arriscando no jogo. Nessa galera aí que tá no Centrão do Big Brother Brasil, entendeu? Até porque ele já sacou que se continuar a guerra entre ele e o grupo do G3, é o grupo dele que tá perdendo. E se o Gilberto ainda dá ouvidos pro Projota, a Sarah tem ele como uma das primeiras opções de voto. E o Arthur faz tudo que o Projota faz, né? Esse não precisa nem criar uma teoria. A gente já sabe que é a banana mesmo do jogo. Porém, contudo, entretanto, todavia o Projota não contava que uma das plantas virasse líder aí. Então como é que ele vai conduzir esse jogo pra escapar desse paredão e mandar alguma planta no jogo e convencer que o G3 vá contra as plantas e não contra o grupo dele, né? Arthur, Projota, Lumena... Monstro ou Xepa? E o Gil do Vigor, gente? O Gil, ele é um dos favoritos do Big Brother e a gente espera, reza, pra que ele continue sendo. Mas quero jogar aqui uma teoria. O Gil, a gente já sabe que ele é barraqueira. Que ele também, assim, tem dificuldade ali em desenvolver o diálogo, sem ele já ficar muito nervoso. Ele fica nervoso muito fácil. E o Gil é boca aberta, né? A gente já viu que ele abre o jogo dele pra outras pessoas, que já se espalhou pela casa. A Sarah e a Juliette já aconselharam ele várias vezes. Nem sempre ele escuta. Às vezes ele se abre uma opinião ou outra. Tem uns momentos fangirl dele ali dando jogo. Será que isso vai abalar o G3? Será que todo esse nervosismo dele, essa dificuldade de se controlar e acabar sendo um barraqueiro pode prejudicar a casa? Pode causar um climão na casa? Será que ele pode acabar sendo um vilão do Big Brother? Acabou! 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 Eu acho que não chega tanto. Mas será? Pelo menos uma coisa a gente tem certeza. A Carol com o Cassi estando fora, a casa já fica bem mais tranquila e o jogo é um pouco mais limpo, entendeu? Porque a Carol, ela era o tipo de pessoa que influenciava todo mundo, né? Se ela não influenciava, ela desestabilizava a casa inteira. Então, de uma certa maneira, essa super vilã ali que consegue interferir no jogo todo, saiu e o jogo acaba ficando um pouquinho mais leve. E aí, diante de tantos possíveis vilãs, fica a pergunta, né? Como é que vai continuar o jogo daqui pra frente? Será que vai ficar sem graça? Será que vai ter uma reviravolta? Porque cada semana nesse Big Brother, já acontece uma coisa, esse primeiro mês foi tão intenso, né? A gente viu tanta coisa. Gente que desistiu, gente que perdeu o ombro, o mamilo. Meu Deus do céu, que o bruxo tava solto dentro daquela casa, entendeu? O que a gente sabe é que, assim, a casa basicamente tem quatro grupos, né? O G3, Sarah, Juliette e Gil. A galera ali meio botânica, meio morna, né? João, Camila, Carla, Fiuk, Thaís e Vitube. Os Bastião, né? A dupla infalível, Rodolfo e Caio. E os que se acham jogador, Projota, Arthur e Pocah, que resolveu acordar pro jogo. A Lumena tá bastante sozinha nesse momento, tentando se aproximar ali um pouco do João, do Gilberto. O Fiuk, que tá ali na botânica, ainda tá tentando se aproximar do G3, tá ficando mais amigo da galera ali. Mas também não tá jogando tanto quanto eles. E o Gilberto é cada vez mais próximo do João e da Camila. João é o líder da semana. Ou seja, o plano do Projota fica mais difícil ainda. Porque o João já é o líder. O Gilberto, que ele tava tentando convencer, tá próximo do João e da Camila. Quem que ele vai conseguir mandar pro Paredão? Fiuk? Carla, acho que não, porque tá com Arthur. A Lumena, apesar de não estar muito próxima dele nesse momento, que ficou mais pianinho ali com a saída do Nego G, depois do tomo da Karol com K, também é uma possível aliada dele. Então não acho interessante ele tentar colocar a Lumena no Paredão. E temos Vitube e Thaís. Eu acho difícil votar na Vitube agora, uma dessas pessoas, até porque ela circula ali entre todo mundo do jogo. E tem a Thaís, que pode acabar sendo um alvo da galera ou não. Oi! Oi! Mas e aí? Qual é a sua teoria? Usa a hashtag Teoria do Chá e me conta. O que você acha que vai acontecer? Porque, por exemplo, se o Projota acabar indo pro Paredão, ele vai sair. Dependendo com quem ele for, né? Talvez com a Lumena, a Lumena acaba saindo. Porque a mulher é menos famosa, já recebeu mais hate por causa da militância dela. Ela é uma mulher preta, então assim, se ela for no Paredão com o Projota, por exemplo, sai. Dependendo com quem o Projota for, o Projota sai. E aí a gente perde mais um vilão no BBB. E se perder mais um vilão no BBB, será que vai ficar legal o BBB? Será que vai ficar interessante? Mas aí, ao mesmo tempo, a gente entra naquele dilema, né? Deixamos vilão ali pra atormentar a vida dos que a gente gosta e deixar interessante? Ou tiramos vilão pra ficar quem a gente gosta de vez e ganhar o programa? Eu tenho medo que vire uma festa. Eu tenho medo que vire um resort. Bom, Boninho, contamos com a sua astúcia. E você me conta a sua teoria aqui nos comentários. Um beijo e eu vejo você segunda-feira! Que tem estreia de um quadro novo aqui ao vivo no canal. Segunda-feira. Fica ligado. À noite, aqui no YouTube, mais perto de você.